25 anos. Esse foi o tempo que Marcelio passou como fumante, mas a 8 deixou o vício. Ele explica que a decisão de parar de fumar foi motivada por diversos fatores. A questão da pressão até da mídia de parar de fumar, a pressão das pessoas, que é uma coisa muito chata. Toda hora alguém fala pra você, para de fumar, você está fedendo a cigarro, mau cheiro. Quer dizer, veio o mau cheiro, veio a questão da saúde, e a questão realmente da consciência, de você falar, poxa, isso está me incomodando. Eu já não tinha prazer em fumar. Eu cheguei a um acordo comigo mesmo, que eu odiava cigarro, eu dependia da questão química do cigarro, mas não era um prazer, nunca foi um prazer, era vício. Assim como Marcelio, muitos brasileiros têm abandonado o tabagismo. É o que afirma uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde no fim de maio. De acordo com a pesquisa, 9,3% dos brasileiros afirmaram ter o hábito de fumar. Já em 2006, primeiro ano em que foi feita essa pesquisa, os números eram de 15,6%. Isso significa uma redução de 40% nos últimos 12 anos. A pesquisa revela também que em Aracaju, 5,6% da população tem o hábito de fumar. Ao todo, foram entrevistadas 2.030 pessoas, sendo 729 homens e 1.301 mulheres. Este oncologista clínico faz um alerta sobre as consequências do tabagismo para a saúde. A gente sabe que o tabagismo é o principal fator de risco para o câncer hoje em dia. Tem diversos tipos de câncer que são causados pelo tabagismo. Principalmente o câncer de pulmão, que cerca de 90% tem como causa principal o hábito de fumar. E outros tipos de câncer que não se fala muito, mas câncer de boca, de orofaringe, de esôfago, estômago, bexiga, entre outros. Então, realmente, o hábito de fumar pode levar a um risco maior do aparecimento dessas doenças. Além de outros tipos de doenças, como doença cardiovascular, derrames, outros problemas que podem também estar associados a esse hábito. Consciente dos problemas ocasionados pelo cigarro, Silvio Araújo buscou ajuda para deixar o vício. Ele participa de um programa de tratamento gratuito, oferecido pela Secretaria Estadual de Saúde. Depois de muito tempo de fumando, eu vi o mal que realmente o cigarro faz à pessoa. Aí, veio dentro da vontade, eu tenho vontade de fumar por causa disso. Pelo mal que ele faz, tanto a parte financeira, quanto a parte de saúde, como as brigas em casa, quer dizer, evita um bocado de coisa. As consequências do cigarro são inúmeras, consequências ruins, não são boas. E eu quero saber agora, como é o seu tratamento? Como é o que funciona esse tratamento que o senhor faz? A pessoa procura um posto médico, na parte do tabagismo, se inscreve, entendeu? E é chamada para fazer o indicado de fumar. Só isso. O oncologista clínico explica que quanto antes a pessoa parar o vício, mais chances ela tem de recuperar os efeitos nocivos no organismo. A gente sabe que existe uma dificuldade no fumante de parar esse hábito, realmente é uma dependência tanto química como comportamental, mas existem grupos que ajudam o paciente nesse desmame, conseguir parar com esse hábito. E essa é a melhor forma de você prevenir essas doenças. Realmente, o paciente que já fumou, ele já tem um dano ao organismo pelo hábito de fumar e o que ele pode fazer para diminuir esse risco é realmente parar com o hábito. A gente sabe que depois de um tempo que ele para de fumar, esses efeitos nocivos vão se dissipando e depois de 10, 15 anos de obsessão do hábito, o risco dele começa a ficar um pouco mais parecido com a população que nunca fumou. Então, quanto antes ele parar de fumar, é melhor para ele. E os benefícios para quem para de fumar são sentidos não apenas no corpo, mas também no bolso. Financeiramente, também foi muito bom se analisar. Eu costumo dizer, olha, eu fumava o cigarro que era mais caro na época, eu fumava três carteiras por dia. Hoje deve estar custando de 15 a 17 reais. Se multiplicar por três por dia, se você depois desses três, você multiplica por 30, e depois multiplica por 365, veja quanto vai dar. Então, a diferença é grande. Então, a diferença é grande.